Tudo estava sem fogo aí vazio E tudo teve início com a voz de Deus E fez o homem e toda a criação Adão e Eva no jardim Seus filhos Abel e Caim A arca de Noé E Abraão, o pai da fé Isaac e as bênçãos de Jacó E o sonho do José e as obras do início Ainda hoje estão de pé O Deus de Gênesis Opera hoje através da fé O Deus que deu a arca que São Paulo é É o Deus que salva longe através da fé É o Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão É o Deus que está ouvindo agora a minha oração O Deus que deu a arca que São Paulo é É o Deus que salva longe através da fé O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão É o Deus que está ouvindo agora a minha oração E as obras do início Ainda hoje estão de pé O Deus que está ouvindo agora a minha oração O Deus que está ouvindo agora a minha oração O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora a minha oração. O Deus que deu a arca que salvou o Noé, é o Deus que salva hoje através da fé, é o Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora a minha oração. Amém. 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 Amém.